Salve, salve, criançada! Salve, salve, galerinha da internet! Meu nome é Lido do Enano e vocês estão aqui em mais um vlog diário. Aquele momento que a gente senta pra conversar, sem corte, sem edição e sem porra nenhuma pra falar de espiritualidade, de espiritismo, de espírito, de demônio, de goete, de... Beleza? Como é que vocês estão? Eu já vou falar que hoje todos os cachorros do planeta resolveram vir aqui pra minha rua pra latir. Então vocês vão ouvir. Vocês estão ouvindo já no fundo, né? Mas ainda tem, ó, peteca, tem toddy, tem tute, todo mundo aqui do meu lado brincando de ser feliz hoje. Porque hoje o dia tá propenso a um latidinho. Vamos latir, vamos latir que o negócio é esse. Crianças, vamos pras perguntas? Hoje, quinta-feira, eu tenho uma reunião logo, logo. Não posso me atrasar, então vamos partir pras perguntas. Primeiro, um brother me mandou uma pergunta gigantesca aqui, eu acho que vai tomar todo o vídeo pra ler. Pra responder vai ser bem rápido. Mas vamos lá. E aí, Nino? E aí? Ótimo vídeo, obrigado. Tem um tema legal, na verdade, uma das várias dúvidas que eu tenho. Se disse em um vídeo que no fundo todo ser humano tem medo de não ser importante no final de tudo. Peteca, chega, vem cá. Vem aqui. Talvez eu seja o ser humano que não sente isso. Na verdade você e mais alguns, né? Estão chamados de ateus. Tenho dúvidas sobre tudo que dizem sobre o pós-morte e seria muito gratificante pra mim se na verdade nada existisse. Tipo só acabar a jornada, deixar a prole na terra e deixar de existir. É tudo especulação. O que sabemos sobre espíritos, deuses, céu, inferno, reencarnação, etc. Por que eu iria pro céu? Pra fazer o que? Qual o sentido nisso? Tipo o Criador estaria me presenteando, deve ser pela forma que vivi na terra, entendi. Mas pra que? E o inferno? Por que jogar as pessoas lá só porque não fizeram que o Criador julga benéfico? Pra que? O que ele teria de bom nisso? Ou a reencarnação? Pra que voltar a ter outra vida? Seria mais vantajoso, como eu disse antes, se nós humanos apenas deixássemos de existir. Afinal, analisando de forma macro, ampliando e ampliando, ou reduzindo e reduzindo, se a gente reduz e reduz é micro, não é macro, viu? Só se chega no infinito de tudo. Abraços, Nino e aguardo respostas. E já tem gente me chamando. Cara, eu não consigo responder nenhuma dessas questões que você mandou porque não é a fé que eu professo, velho. Tipo, eu também não vejo o menor sentido. Então, só a última aqui, talvez. O porquê? Reencarnação. Por quê? Voltar e ter outra vida. Essa eu talvez consiga, tá? Mas, de novo, não é uma comprovação do que o negócio realmente existe. É o que eu acredito que aconteça. A gente reencarna pra gente continuar aprendendo. Você tem que entender que, quanto espiritualista, quanto pessoas que acreditam no pós-morte, a gente acredita que o espírito é imortal e ele continua em aprendizado. Então, a gente volta, a gente reencarna pra continuar esse aprendizado. É só isso. E não são só espíritos humanos, tá? Embora o kardecismo ache que são só os humanos, eu vou mais pelo ocultismo e falo que não. Todos os espíritos evoluem, passam por diversos reinos, inclusive animais, e depois reencarnam como humanos e por aí progridem também. Então, eu não tenho como responder isso aqui, velho. Porque eu também não acredito. Tá? Desculpa que você perdeu um mó tempão. Na verdade, você investiu um mó tempão escrevendo aqui e eu não consigo te dar respostas mais satisfatórias. Mas é que eu não tenho como defender um negócio que eu acho que também é besteira, tá? Olá, Nino! Olá! Como vai você? Vejo semelhanças entre santos da igreja católica e os deuses da mitologia grega em alguns orixás e guias de Umbanda, por exemplo. Como mencionado, Iemanjá no vídeo Podemos Relacionar, que deve ser um vídeo que ele me linkou pra eu ver, com Poseidon e Nossa Senhora dos Navegantes. Também tem Pombagira, que tem semelhança a Afrodite e Maria Madalena. Ogum seria Ares ou São Jorge. Outra coisa seria os dias de comemoração, como o dia de Ogum, São Jorge, que é 23 de abril e dia Iemanjá. Nossa Senhora dos Navegantes, que é dia 2 de fevereiro. Poderia falar um pouco sobre isso? Desculpe a minha ignorância referente a esses assuntos. Gostaria de conhecer um pouco mais sobre a Umbanda e outras vertentes. Cara, você nunca se deve se desculpar pela ignorância, velho. Ignorância é o estado normal do ser humano, tá? Ignorância é uma coisa, a burrice é outra. Ignorância é o ato de não saber, você não sabe, você tem que perguntar. E não existem perguntas idiotas, tá? Burrice é o ato de não saber, não saber, que não sabe e não querer aprender, tá? Vamos lá. Vejo semelhanças entre santos da igreja católica e os deuses da mitologia grega. E alguns orixás e guias da Umbanda. Por que isso acontece, velho? Porque esses caras geralmente são representantes de alguma característica humana. Que a gente exacerba, tá? Então, por exemplo, o deus grego lá que você citou. Marte, né? O deus romano Marte. Que é o deus da guerra. Ele é um deus da guerra, um deus feroz, um deus bravo. É a mesma coisa que Ogum. É um deus da guerra, um deus forte, um deus bravo. A mesma coisa do... Do São Jorge, embora ele não seja um deus, mas é um santo que representa, né? Porque no catolicismo você não pode ter mais de um deus. Então é um santo que representa o quê? Guerra, ele é forte. Na verdade, tudo isso, cara, esses deuses antigos que a gente tem, os deuses em geral, tá? Que a gente tem são exacerbações, são extrapolações das nossas próprias características. É... Por que isso, né? A gente usa esse tipo de... É assim, cara, como que saiu essa história de deuses, tá? Perdão. Os deuses, eles nasceram como uma forma da gente explicar coisas. A gente não sabia como chovia, então a gente precisava falar que era uma entidade superpoderosa, sobrenatural, que fazia isso. A gente não sabia por que tinha dia e noite, então a gente deu essa questão pra uma entidade superpoderosa, sobrenatural. Os deuses, eles vêm pra explicar pra gente as coisas que a gente não sabe. A gente chama isso de deuses das lacunas, tá? Você pega o seu conhecimento, onde tem um buraquinho ali, você dá esse buraquinho pra Deus, né? É... sei lá, hoje a gente tem alguns buraquinhos aí, né? No nosso pensamento. Deixa eu ver um... A gente não sabe ainda com certeza, a ciência especula algumas coisas, mas a gente não sabe com certeza como a vida se originou na Terra, tá? Não tem a ver com evolução darwiniana. Evolução só explica como a gente... por que que a gente está assim hoje. A gente não sabe como a vida se originou na Terra. A gente tem algumas teses científicas que não foram passadas ainda por prova. Logo, as pessoas falam que Deus criou vida, né? E assim, a gente dá um buraquinho. Onde tem um buraquinho, a gente colar, a gente não consegue emprego de jeito nenhum. A gente prefere não pensar que a gente não se esforça. A gente prefere pensar que é Deus que não dá. Tá? Então, é... A criação de deuses pro ser humano foi feita pra explicar fenômenos que não sabíamos como acontecia. Então, por exemplo, na Era Antiga, quando você ia... Deus, sei lá, Egito, Mesopotâmia, na África ou na Grécia. Quando você ia pra guerra, uma ou outra pessoa mostrava-se muito mais selvagem do que as demais. Mostrava-se muito mais aguerrida naquele sentido que as demais. E aí as pessoas falavam, nossa, o que explica que essa pessoa tá tendo essa atitude a despeito de todas as outras pessoas que estão com medo de morrer? Ah, deve estar possuído por um espírito de um Deus. Que Deus? O Deus da guerra. Entende? Essa é a pegada que os seres humanos, nós humanos mais antigos, tínhamos. Nós temos isso até hoje, na verdade, tá? Hoje em dia a gente fica criando mitos aí, é que sempre depende da moda, né? No meu mundo, no mundo que eu participo hoje em dia, nas redes sociais, por exemplo, tá muito na moda a goétia. Eu tô sentindo que a goétia tá aparecendo. Então as pessoas, elas começam a dar, ah, eu ganhei tal coisa ou eu perdi tal coisa por culpa de demônios tal, por culpa do demonio tal. Isso é normal no ser humano, gente. É a falta de capacidade que a gente tem de assumir as coisas que a gente faz. Isso cria deuses, tá? E como os erros, falhas e acertos dos seres humanos nas diversos lugares do mundo são muito semelhantes, a gente tem deuses que são muito semelhantes no mundo inteiro, tá? Não tem muita... não tem muito segredo, na verdade, pensar nisso. A própria mitologia grega, que é mais lembrada porque ela é a mais bonita, né? Ela é um conto etiológico. A história grega mitológica é um conto etiológico. O que é um conto etiológico? É um conto que nasceu pra explicar o que é, pra explicar as coisas, tá? Então, por exemplo, opa, eu tô filmando, cara. É... desculpa, acontece, eu tô gravando na rua aqui. Enfim, é um conto etiológico. O que é um conto etiológico? É um conto que nasce pra explicar pra gente as coisas que aconteceram que a gente não sabe. Então, ah, por que que o casco da tartaruga é fendido, né? Tem aqueles desenhos. Ah, porque um dia Deus deu uma festa no céu, a tartaruga não sabia voar, pegou uma carona com uma cegonha, e aí caiu, quebrou o casco e Deus veio, ficou com dó e costurou. Por que que o mundo fala diversas línguas diferentes? Ah, porque um dia o ser humano construiu uma torre que queria chegar até o céu e pra castigar Deus fez a gente falar em diversas línguas. Enfim, é um conto etiológico. A mitologia é um conto etiológico. Todas elas, tá? Toda a mitologia, inclusive a cristã, é um conto etiológico, tá? Ela não tem validade histórica, não tem validade social. É um... quer dizer... Validade social ela tem no sentido de você entender a sociedade que tá acontecendo. Ela é um conto etiológico, tá? É... É isso. Já deu bastante tempo. Vamos responder mais uma. Eu tô ficando sem bateria, gente. Então eu vou responder mais uma rápida aqui. Deixa eu apagar essa. A questão das datas que você levantou aí, velhinho, é a mesma coisa, tá? Aí tem a ver também com um pouquinho de sincretismo religioso, tá? O Ogum, ele faz... a data de comemoração de Ogum é dia 23 de abril, né? 23... é, 23 de alguma coisa aí. Justamente porque é de São Jorge. Não é coincidência, não. É por que é. Porque quando os africanos vieram pra cá e começaram a comemorar Ogum, eles sincretizaram. Eles viram que Ogum tem semelhanças com São Jorge no sentido de história. É de por que São Jorge é assim, né? Ele era um santo soldado, né? Ogum era um guerreiro. Então eles estabeleceram e aí começaram a comemorar no dia mesmo, tá? Isso pra Iemanjá, Oxum, todo mundo. Já que perguntaram sobre UFOs, então nos fale... Nossa, fale, deve ser corretor do celular, né? Ele me dá um zolé desse. Já que perguntaram sobre UFOs, então nos fale sobre ETs, OVNIs, etc. Também sobre a diferença de magia. Branca, negra, cinzenta e abraço. As diferenças de magia branca, negra, aqui que você tá perguntando, eu já fiz um vídeo, tá? Um vídeo de quarta. Acho que chama magia negra e magia branca. Procura no timeline que você vai ver, aí no... Na coisinha aí que você vai ver. Já que perguntaram sobre UFOs, então nos fale sobre ETs, OVNIs, etc. Não sei o que eu tenho que falar disso não, cara. Eu, eu... Não sei o que eu tenho que falar. É... Eu acho muito plausível que... Eu acho muito plausível que exista vida em algum outro canto do universo. Ciência já acha muito plausível essa possibilidade, tá? Entretanto, a gente acha muito implausível a vinda de... De seres extraterrestres pra cá no sentido de hominídeos, tá? No sentido de homens. De pessoas inteligentes. Que construíram naves e vêm pra cá ou portais dimensionais ou qualquer coisa do jeito. Por quê? É... Porque existe uma série de sóis por aí, de estrelas por aí. Que são orbitadas por um planeta e que provavelmente... É muito provável pelo número, né? Por... É... Estatística que existam planetas iguais aos nossos. Que suportem vidas baseadas em carbono. Que somos nós, né? A gente já tem uma outra teoria aí que pode ser que tenha vidas... Vidas base... De titânio também, tá? Mas isso ainda é... É... É só uma suposição. Então provavelmente a vida será com base em carbono. E a gente precisa de certas condições e alguns planetas parecem dar essas condições pra gente. Eles estão muito longe, tá? A gente tem algumas brincadeiras na ciência, na astrofísica, que falam o seguinte. É... Supondo que exista realmente vida em outro planeta... A probabilidade dessa vida vir pra cá é muito pequena, tá? Por quê? Porque a gente tem uma curvatura no sistema de seres vivos, tá? Os seres vivos geralmente eles começam muito poucos. Aí eles sobem, encontram o ápice da espécie e depois decaem e entram em extinção. E a gente também passará por isso. Inclusive parece, segundo a OMS, que tá bem perto. Tá? Isso tem a ver com quantidade. Isso tem a ver com fragilidade. Tem a ver com um monte de coisa aí. Mas parece, a OMS deu 100 anos pra nós. Vamos ver se a gente... Se a gente continuar procriando na velocidade que nós estamos procriando, logo vai ter ser humano... É que nem vírus, né? Vai ter muito ser humano na Terra e a gente vai acabar não tendo comida, não tendo água e entrando em extinção. É... Então assim, ou os extraterrestres entram em extinção antes de conseguirem desenvolver mecanismos pra atravessar a galáxia. Ou os extraterrestres não entraram em extinção, conseguiram desenvolver meios de atravessar a galáxia. Mas eles não veem o porquê de fazer isso. Imagina só, cara. Você, você, você pessoa aí que tá me vendo. Você é inteligente, né? Você é uma pessoa. Então você tem um nível de inteligência mínimo pra pessoas, né? Você se importa como uma formiga vive? Tá andando na rua, assim. Tá andando na rua, você vê uma formiga andando. Você vai se importar como é que ela tá pensando? Você vai tentar entrar no formigueiro dela pra ensinar ela a viver melhor? É meio isso. Por que que um extraterrestre viria até aqui? Não tem, não tem o porquê. Pra fins de estudo. Ah, beleza. Pra fins de estudo, então ele vai ser tão invasivo como nós somos num formigueiro, né? Eles vão fazer o possível pra gente não vê-los. Percebem? Então não tem o porquê. Ah, menino, mas e avistamento de UFO? Isso provavelmente é coisa da cabeça das pessoas. A Luísa chegando de novo. Você pode ver que nunca tem uma foto em alta resolução desses negócios, né? É sempre uma foto bosta. Em algum canto bosta do planeta, né? Um canto bosta no sentido de... Pera! De não muito civilizado. Não tem muita gente, né? Vai derrubar o negócio de Exu aí, gente. Então é isso, gente. Eu acho que é bem plausível que tenhamos vida em outros planetas, mas não é plausível que essa vida tenha vindo pra cá. Se você acha que é plausível, eu te desafio a provar. E provar não é você, ah, porque alguém disse, porque um militar disse, porque um documento disse, porque não sei o que disse. Não. Provar pra mim é você pega um cinzeiro extraterrestre e me mostra, tá? Qualquer coisa nesse nível. Beleza, gente? Já que todo mundo já chegou, todo mundo já acordou, já são nove e meia, eu estou atrasado pra variar. Eu me despeço de vocês aqui, deixando o meu sincero abraço a todos vocês, beleza? Então, eu fico por aqui. E aí, 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 eu fico por aqui. Obrigado.